E chegamos aqui ao quarto da blogueira Jade Seba. Tô com a Juliana Bade, que é autora do projeto, a nossa Roberta Salles da Eviva, não é? Que tem colocado aí, imprimido várias vezes, né? As novidades que a Eviva tem apresentado em vários ambientes aqui da Santos Arquitecora. E a Juliana, que é parceira, não poderia deixar a Eviva de fora, né? Nossa, e foi um desafio, né, Roberta? Porque quando eu peguei o espaço, eu já imaginei um super mega closet. Daí eu fui conversar com a Roberta. Falei, e aí, Roberta, você topa? Porque tem muito planejado. E aí ela amou a ideia, assim, vestiu a camisa de início, assim, foi super bacana, me apoiou muito e me deu uma liberdade total. Então, foi muito bom. Que legal. Vamos contar o embrião dessa história. Como é que surgiu a ideia de homenagear a Jade Seba, né? Começou como? Eu queria homenagear alguém, queria fazer um quarto descolado, de uma pessoa bem antenada e tal. Daí eu falei, gente, uma blogueira. Daí, na hora, eu lembrei da Jade, porque a Jade eu conheci ela desde pequenininha. Ela é amiga das minhas sobrinhas e tal. E ela ficou muito contente. E aí foi assim que começou. E foi muito bacana. Ela já esteve aqui no espaço, recebeu as seguidoras. E aí eu queria um quarto, assim, ligado à moda, de uma pessoa, assim, realmente bem antenada. E acho que eu consegui. Ficou bem bacana. Estou fazendo muito sucesso. E é de uma responsabilidade tremenda, né? A Juliana comentou que ela veio aqui, né? Inclusive, para tirar foto para a E-Viva, a nossa equipe esteve acompanhando, né? Colocando as imagens no ar aí da Jade, recebendo, né? Suas seguidoras, tirando fotos. Enfim, recepcionando todo mundo com a simpatia de sempre. Vamos falar sobre a parte imobiliária. O que é que nós temos? Nós temos pele aqui, não? A linha pele? A linha pele, sim. A linha pele aqui, acho bom destacar, como o armário em alguns pontos nas sapateiras e tal, não tem porta. Então, aí que é mais legal ainda, porque ele já está diretamente exposto. É, fica aparente, né? Esse produto. Então, fica aparente que é o fundo dos armários. Outro diferencial são as portas, que a gente usou essa linha mais clássica, com os puxadores dourados. E essas caixinhas também acho legal, porque são coisas que normalmente a gente utiliza dentro das gavetas. Que são porta-joias, porta-óculos, que também são da E-Viva. E que eu trouxe isso para fora do armário por conta de estar no closet, né? A gente queria dar um destaque muito especial para a sapateira, que está iluminada, você pode perceber. A gente usou uma iluminação indireta. E, assim, que tem muita área para os sapatos serem acomodados, porque as mulheres amam os sapatos. É, que legal. Olha, tem um requinte de detalhes que o nosso programa sempre procura mostrar. Na verdade, as pessoas têm que vir, porque mesmo nessa parte de planejados, né? A gente passa a mão, a pintura, o acabamento é outro, né? Roberta, a sensação de estar dentro do ambiente é diferente de estar vendo pelo TV, né? Sim, né? Aqui, a Juliana, ela deu prioridade para uma linha um pouco mais clássica, né? Mas isso vai variando de acordo com cada ambiente, né? A gente tem essa sensação nesse ambiente, um ambiente mais claro, né? E aí existem vários outros acabamentos onde você tem o toque diferente, né? Por falar, inclusive, em acabamento e em tom, o tom tem o nome dela também, Jade, né? É, a cor da parede eu já comecei me inspirando nela, que é um verde, é um jade antique, né? Que na coral ela chama pomar de maçã, mas a inspiração da cor veio num jade antique, que é o jade que é o verde queimado, um verde mais apagado, assim, né? Que é essa coisa mais calma. Agora, além de sapatos e bolsas, né? Que a gente sabe que são aí praticamente um vício das mulheres, né? A parte de joias, semi-joias também é sempre muito bem observada, né? Essas caixinhas que comportam aí joias, acessórios e tal, são também da marca? São também da marca. A gente acha que a pessoa pensa que tem que comprar separado, né? Não, dá pra comprar separado também, tá? Mas assim, em outro local, não, tem na própria Viva. Não, 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 tem na própria Viva. A pessoa já sai com o kit completo se ela quiser. A pessoa já sai com o kit completo se ela quiser. A pessoa já sai com o kitphant. A pessoa já sai com o kit olduğunu, né? A pessoa já sai com o kit completo se ela quiser. E aí A pessoa já sai com o kit跟你ares e o kit estavam lá. A pessoa já sai com o kitours, né? A pessoa já sai com o kit DOC.